A onda de atentados já dava sinais de queda desde o fim de semana. De sábado para domingo foram registrados 11 ataques. De domingo para segunda caiu para seis. Na madrugada seguinte foram quatro ataques. E de terça para quarta-feira, novamente quatro. Mas entre a noite de ontem e esta madrugada, nenhuma nova ocorrência foi registrada. Apesar disso, um carro foi incendiado em Irani, no oeste do estado, e outros dois ônibus em Imbituba, no sul. A polícia militar, porém, descarta a relação destas duas ocorrências com a onda de atentados. Para caracterizar um atentado, tem que ter uma organização criminosa por trás. Tem que ter pessoas, um mandante por trás da ação. O ato de vandalismo, não. É um grupo de pessoas ou uma pessoa que resolve lá praticar o ato sem esse cunho de organização. Então, muitas vezes, durante a investigação, pelas pessoas que foram pegas, se constata que eram apenas pessoas que estavam querendo se aproveitar da onda de atentado para cometer algum ato. Durante a madrugada de hoje, os ônibus de Florianópolis voltaram a circular normalmente. Na semana passada, eles circularam apenas das seis da manhã até as seis e meia da noite. E desde o início desta semana, o horário foi um pouco ampliado, das cinco da manhã até a meia-noite. Tudo isso por conta da falta de segurança para funcionários e usuários do sistema. Mesmo assim, são poucas as pessoas que se sentem totalmente seguras na capital. Eu tenho medo bastante, né? Porque, de repente, pode voltar de novo os ataques, né? Eu acho que está bem tranquilo agora. Já está bem... dá para andar de ônibus normal já. Na realidade, seguro nós nunca estamos. Há poucos dias de uma das datas de maior movimento, o comércio também comemora a queda no número de ataques. A expectativa para o Dia das Crianças é de recuperar um pouco do prejuízo causado pela queda de praticamente 50% do movimento durante a onda de atentados. A gente deve ter um grande crescimento em relação ao ano passado. A expectativa no estado é de 19%. Esses números são anteriores aos ataques, mas a gente acredita que existe um consumo contido e vai acontecer nesse final de semana.